Oh, aleluia! Paz do Senhor, irmãos! Abra a sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 19. Versículo 1 até o versículo 9. Glória a Deus! É muito conhecido esse texto. Quem contou, diga amém. Lucas 19 e 1 diz, Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce de pressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Amém? Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Meus queridos, é interessante que, o que pode levar um homem do nível de Zaqueu a procurar Jesus com uma fome, uma sede tão grande de querer encontrá-lo, de estar disposto a enfrentar qualquer coisa, qualquer situação, para poder ver esse Jesus que tanto as pessoas falavam. O grau do encontro, irmãos, tem uma relação com o nível da minha necessidade. Se eu vou a Jesus com o coração desligado, sem motivação, sem vontade, esse encontro pode ser frustrante. Mas quando este coração que deseja tanto conhecer Jesus, ele está disposto a vencer os desafios, porque existem desafios para conhecer Jesus. Irmãos, o clima, e é interessante que não foram muitas vezes que Jesus disse para as pessoas que tentavam encontrá-lo, eu vou na sua casa. Pode ler que não tem muitas vezes essa expressão na Bíblia, se não for, talvez, a única dessa forma. Porque Jesus curava e seguia, curava um e seguia, curava outro e seguia. Mas quando ele encontra esse homem, ele encontra uma enfermidade. Ele não encontra alguém enfermo, ele não encontra alguém com um problema físico, ele não encontra alguém com alguma debilidade aparente, porque nós sempre estamos muito mais preocupados com as debilidades que possam ser tocadas. Aquela ferida, aquele câncer, aquela enfermidade no rim, no fígado, no pulmão, no coração. Nós sempre vamos estar ligados a isso. Mas é interessante, se Zaqueu precisasse de um toque, de uma cura imediata, era isso que Jesus faria. Era isso que Jesus faria, simplesmente, ele desceria da árvore, Jesus tocaria no lugar enfermo e diria, vai em paz, meu filho, a tua fé te salvou. Mas Zaqueu tinha problema, irmão, irmão, de mesa, de cama, de quarto. Zaqueu tinha muito mais problema do que aparentava ter. As guerras de Zaqueu eram constantes. As lutas de Zaqueu eram constantes. Zaqueu enfrentava crises tremendas, e sabe lá, o que estava se passando na cabeça desse homem. Jesus não vai desejar ir na casa de alguém só por ir, porque ele não tem onde ir. Se tem uma coisa que Jesus tem para ir, é casa, irmão. Ei, não pensa que, você ficar fazendo biquinho, que a sua casa é uma casa que, não, não faz biquinho, não. Abra a porta, abra o quarto, abra a cozinha, e diga, bem-vindo, Senhor. Bem-vindo a minha casa. A Bíblia diz que Zaqueu desce, tão feliz, tão alegre, que ele desce depressa, depressa. Mas, eu quero falar aos irmãos que, a obra de Deus, ela é contínua. Deus não quer um relacionamento conosco, em alguns ambientes. Ele quer se relacionar conosco, de uma forma geral, em todos os ambientes, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. A obra de Deus, na vida de um homem, não será completa, se ela não tiver continuidade. Às vezes, irmãos, a alegria de uma cura momentânea, pode ser uma alegria, tão momentânea mesmo, que no outro dia, ela não exista mais. Mas, é interessante, que Zaqueu, não tinha algo, para ser feito, momentaneamente. Jesus passa uma noite, na casa de Zaqueu. Dorme, na casa de Zaqueu. E, eu quero dizer uma coisa, para você. Se você pensa, que Jesus vai na sua casa, e você vai dormir melhor, não, ele tira o teu sono. Para você pensar, na tua vida, em tudo que você é, em tudo que você faz, como você vive. Se a gente pensa, que Jesus vai na nossa casa, para a gente roncar, a noite toda, está enganado. Se ele entrar na nossa casa, nós perdemos o sono, nas reflexões. Eu quero dizer a você, nem sempre perder o sono, é ruim. Às vezes, perder o sono, é refletir, é pensar, em quem eu sou, no que eu preciso consertar, na vida que eu estou levando. Quantos estão comigo, nesse culto? Amém? Glória a Deus. Queridos, a vontade de Jesus, de ir à casa de Zaqueu, reflete algo, que nós precisamos meditar. Eu não vou ficar só em Zaqueu, eu vou entrar em algumas outras pessoas. Porque às vezes, nós queremos um relacionamento com Cristo, que fique só pela rua. Que não entre para a intimidade. Que não venha para dentro da minha casa. Não venha mexer com os meus costumes. Não venha mexer com quem eu sou. Não venha mexer com aquilo que eu defendo. Não. Jesus não vai se relacionar com você, da porta para fora. Ele vai se relacionar com você, da porta para dentro, meu irmão. Ele vai entrar, da porta para dentro. Porque se o teu relacionamento com Jesus, é simplesmente um momento de cura, você não vai aprender nada. mesmo que você tenha recebido uma cura. Jesus não quer ficar só com a cura. Ele quer continuar, fazendo obras profundas, no seu coração. Porque o mais profundo que ele pode fazer, não é tocar no corpo físico, mas é libertar uma alma da escravidão. Isso que ele quer fazer, trabalhar no nosso profundo. É interessante, se pararmos para pensar na mulher samaritana, ela não queria de jeito nenhum, conversar sobre sua vida particular. Não é, Jefferson? Ela não queria. Ela queria falar de religião. Às vezes é bom falar de religião, e não falar da minha vida. Ah, vamos discutir um pouco de política. Vamos discutir um pouco de religião. Ela queria discutir religião com Jesus. Senhor, onde que a gente deve adorar? Aqui, nesse monte, ou lá em Jerusalém? Senhor, onde a gente deve adorar? Ela pensava que ia passar Jesus no papo. Não. Ei, Jesus sabe que você é enrolada. E que você é enrolado. E Ele não vai deixar você enrolado. Ele vai tentar desenrolar esse negócio. Amém? Eu preguei domingo aqui. Desataio e deixai-o ir. Meus amados irmãos, a mulher samaritana está conversando bem tranquila, bem legal, tudo bem. Se não entrar no particular, irmão, passa tudo batido. Mas, de repente, Jesus faz uma pergunta aqui, desaba tudo. Teu marido, onde está? Aí, meu irmão. Aí entrou numa área bem complexa. E ela, eu creio que ela passa a mão na cabeça, no cabelo. É, Senhor. Eu tive uns probleminhas aí. Na verdade, eu estou com quinto. Não tenho marido, né? Na verdade, ela disse. Jesus disse, é, ainda bem que fosse bem verdadeiro. Tivesse cinco, né? O que é que fez essa mulher passar por tantas, por tantos relacionamentos de insucesso? Será que Jesus podia ficar na conversa com ela só na rua? Será que Jesus poderia se relacionar com essa mulher só da porta pra fora? Você acha que Jesus vai continuar se relacionando conosco mesmo nós não conseguindo nem ter uma vitória no casamento? Você acha que Jesus vai continuar conosco nos relacionando conosco? Eu saio daqui vou pra casa minha casa é um inferno. Como que Jesus ia se relacionar com aquela mulher e ela voltar pra casa e a casa ser a mesma baderna? Tava no quinto e não era dela e Jesus tava dizendo eu quero ajudar você de completo. Eu quero começar a obra e completar e completar. Pega isso aí! Jesus quer começar a obra na tua vida e completar. Ele não vai deixar pela metade. Ele vai completar. Aleluia! Meus queridos irmãos são coisinhas que às vezes se deixar só vai ficar difícil. Nós vamos viver toda a vida mancando. Toda a vida mancando. se olharmos os dois discípulos do caminho de Emmaus nós vamos ver dois homens caminhando pra casa. Era o terceiro dia, o dia da ressurreição. Imagine só o dia da ressurreição irmão. Foi o maior dia do cristianismo. Foi o dia que a fé fez sentido. Foi o dia meu irmão que sacrificar-se fez sentido. Foi o dia que crer fez sentido. Foi o dia que todos os mortos que morreram ao longo de todos os tempos disseram valeu a pena ser fiel até morrer. Tudo isso foi naquele dia ali concretizado por Deus ao ressuscitar Jesus dentre os mortos. Mas Jesus vai ajudar dois homens. Tinha tanta coisa fazendo aquele dia o terceiro dia mas ele vai ajudar dois cabra ruim que estavam murmurando durante o caminho todo conversando entre eles sobre suas dúvidas e sobre os venenos que eles adquiriram na sociedade. A sociedade nos envenena se nós não cuidarmos. E a gente agora vou fazer uma pergunta pra você imagina esses dois homens sentados na mesa com a esposa com os filhos que veneno que eles iam passar pra mesa deles. Eu quero dizer a você tem coisa que Jesus tem que curar aqui pra você não chegar em casa e ficar pior. Tem coisa que ele vai tratar aqui pra quando você chegar na mesa não chegar envenenado não chegar ruim não chegar estragado Jesus pega aqueles dois homens e vai conversando com eles pelo caminho Jesus conversa sem se identificar aleluia o anonimato de Deus às vezes na nossa vida é muito bom irmãos porque se a gente só perceber que está no culto o semblante muda é melhor caminhar pensando que não tem nada de divino por perto porque a gente é bem quem a gente é você está entendendo não? está entendendo? quando parece que não tem nada de divino por perto a gente é bem quem a gente é bem humano se mente mente se murmura murmura se fala mal fala mal por isso que às vezes Deus não se identifica ele faz a gente pensar que não tem nada a ver com o culto não tem nada a ver com o divino vai caminhando e vai murmurando que eu quero ouvir a tua murmuração eu quero saber quem isso é porque no culto parece um santo os dois discípulos revelaram o quanto estavam estragados que às vezes na igreja não dá pra ver cara de santo irmão não resolve tem que ter mais do que cara de santo aleluia eu estou com essa mensagem engasgada aqui no peito no coração vontade de pregar hoje mas é interessante irmãos que esses dois discípulos que estavam indo pra casa quando Jesus se aproxima deles que eles começam a dizer tudo que eles pensavam sobre o próprio Cristo dizendo era pra ele ressuscitar não ressuscitou diz que ele era o profeta e hoje era o dia nada aconteceu nós estamos indo pra casa arrebentado porque na verdade esse Cristo não era Cristo coisa nenhuma aí Jesus olha pros dois e diz seus dois hoje hoje eu diria seus dois nós cegos suas duas coisinhas ruins e a Bíblia diz que ele começando de Moisés começou a pregar irmãos se Jesus sendo o filho de Deus ressuscitado ele prega ele prega pros dois porque que eu vou fazer outra coisa se não pregar prega pra gente ruim que pregação conserta prega pra gente estragada que pregação conserta prega pra quem tá com o coração duro porque o coração ele começa a ferver quando a palavra real de Deus vem de encontro a um coração endurecido aleluia é por isso que eu sempre preguei pros meus filhos eu sempre preguei na minha casa prego na rua pregava onde eu trabalhava nas empresas sabe por que razão porque Jesus pregou irmãos ele pregou até o último dia do seu ministério da terra ele pregou pregação resolve sim senhor e se pregação não resolver não adianta é psicólogo psiquiatra meu irmão nada contra essa profissão é muito boa faz bem mas eu quero dizer a você que pregação resolve pregação tem cura embutida nela pregação tem renovação embutida nela tem restauração em todas as áreas os dois discípulos chegam em casa estavam sendo derrotados nas ruas eu faço uma pergunta o que está derrotando você aleluia Jesus tem pressa em restaurar quando ele entra na casa direto pra mesa na mesa no partir o pão quando ele levantou o pão e deu graças diz a bíblia que caíram escamas não tem como caminhar com Jesus e não conhecê-lo estar tudo bem conosco não tem como ouvir Jesus falar e não compreender que é ele falando se algo não estiver errado conosco se Deus fala e eu não consigo ouvir algo está errado comigo se Deus brada e nada mexe comigo algo está errado comigo quem sabe nessa noite você veio no culto porque o senhor quer tocar o dedo no teu olho arrancar as escamas e fazer você enxergar que ele está caminhando com você aleluia já faz tempo que ele está caminhando com você faz tempo que ele está te dando oportunidade aleluia e quem sabe nessa noite a noite ele chegar na tua mesa e dizer chegou a hora de você saber que eu caminho contigo meu filho quantos podem adorá-lo aqui nessa noite adore o filho de Deus ele está presente nesta reunião oh glória bendito seja o nome do senhor amados irmãos voltando em Zaqueu é interessante que na vida de Zaqueu na casa de Zaqueu ele era um homem de poucas amizades então a sua vida secreta o seu particular poucas pessoas sabiam irmãos tem terno tem roupa que só quem está dentro sabe tem roupas irmãos que a gente acha até bonita mas só quem veste sabe o que é estar dentro daquela roupa tem casa tem vida tem famílias que só quem está dentro daquela família sabe tem família que estão de pé e só quem está dentro daquela família sabe o preço para aquela família continuar de pé aleluia amados Zaqueu poderia simplesmente ter visto o mestre sobre aquela quando Jesus chega debaixo daquela árvore e diz Zaqueu desce depressa porque hoje me convém chegar na tua casa tem só uma figueira plantada na beira do caminho de Jericó só uma e eles falam que é justamente esta que Zaqueu estava sobre ela é lógico que isso é quase impossível né mas como é a única que tem na estrada fica bem numa curva nós tiramos uma perto dela eu fiquei imaginando a árvore e fiquei imaginando do Zaqueu lá em cima e fiquei imaginando Jesus passando e parando ei não era coincidência uma coisa é você parar debaixo de uma árvore por acaso e olhar pra cima outra coisa é você parar debaixo de uma árvore olhar pra cima e chamar o cara pelo nome aí isso é bem diferente e eu quero dizer a você a sua vida não é fruto de coincidência é fruto de plano de projeto ele passou na hora que você estava ele passou no lugar certo ele te encontrou na hora certa o Zaqueu ia ter que voltar pra casa ele montou naquela árvore bastava talvez Jesus ter dito Zaqueu eu te vi cara desce daí talvez já bastaria mas pra Jesus não bastou eu quero dizer a você pra Jesus não basta você saber que ele existe ele precisa ter um relacionamento com você não basta você saber que ele viu você na árvore você precisa passar uma noite inteira conversando com ele ouvindo a sua voz e sabendo qual é o plano que ele tem na sua vida ele tem planos com a sua vida em nome de Jesus tá dando umas corridas aqui dentro dessa igreja meu irmão aleluia bendito seja o nome santo do Senhor queridos Zaqueu ele foi impactado primeiro pelo testemunho de alguém mas não basta eu ser impactado pelo que eu vejo na vida dos outros porque pra fazer um homem subir numa árvore o testemunho que deram pra ele foi muito forte meu irmão e eu quero dizer a você o poder de um testemunho é uma coisa extraordinária alguém pelo seu testemunho pode fazer o indivíduo subir numa árvore Zaqueu subiu numa árvore só por um testemunho o que ele faria depois irmão de ter conhecido Jesus pessoalmente se um testemunho fez ele subir numa árvore conhecer Jesus ia fazer ele voar meu irmão ei te prepara se você subiu na árvore por causa do testemunho na hora que você tem a sua experiência pessoal você vai voar nessa cidade Deus vai fazer coisas maiores na tua vida o nível é maior o que Deus tem é maior a experiência é maior Zaqueu ele simplesmente por um testemunho ele doidou meu irmão tem testemunho que realmente deixa a gente empolgado eu me lembro um dia que eu preguei em Laguna num congresso de jovens eu preguei sobre Felipe quando foi encontrar com o Eunuco eu recebi naquela noite depois que eu fui pro hotel recebi ligação do pastor e o pastor disse pastor Cláudio tem uma turma que saiu desse culto tão doida tão doida tô me ligando de madrugada porque eles saíram querendo pregar pra todo mundo eles pregaram pelas ruas da cidade de Laguna eles foram achando gente pra pregar por causa do testemunho por causa do testemunho que eu dei e eu quero dizer a você que o testemunho que Zaqueu recebeu fez ele subir naquela árvore mas Jesus disse ei você não vai viver só pelo testemunho de alguém você vai me experimentar você vai saber quem eu sou você vai saber diretamente de mim da minha boca qual o plano que eu tenho da tua vida quantos aqui querem saber dele que tem projeto maior ele tem coisas maiores na sua vida oh glória a Deus queridos se formos olhar vamos enxergar Jairo que saiu de sua casa porque o problema dentro da sua casa era incapaz de ser administrado o Jairo deixa tudo abandona tudo e sai não sai sem rumo porque sair sem rumo não é bom sair sem propósito não é bom ah o fulano ficou meio doido desesperou e saiu sem rumo nunca faça isso não saia sem rumo ao botar o pé da porta da sua casa para fora saia com propósito Jairo saiu com propósito ele já tinha endereço pré-definido ele sabia para onde ia ele já tinha notícias e não tinha facebook naquela época sabia onde é que Jesus estava fazendo o culto mas eu só sei que ele foi na direção de Cristo ouvindo notícias pedindo informações qual foi o último lugar que vocês viram Jesus olha ele andava ali pregando andava pregando ali na sinagoga pregou não sei aonde ou aparece que agora ele está e ele foi atrás até que ele encontra porque a última notícia que deram sobre Jesus é que ele estava voltando de uma viagem Jair encontra ele chegando Jair se prostra e diz Senhor lá na minha casa tem uma morte para acontecer tem uma morte para acontecer nem sempre a pior morte é a morte física às vezes tem mortes que são terríveis também a morte do amor a morte do relacionamento a morte da fé o que que está morrendo na sua casa aleluia graças a Deus que você não saiu hoje sem rumo você veio ao lugar certo para ouvir o que que Deus tem para falar com você aleluia eu sinto o Espírito Santo nesse lugar meus amados Jesus ele começa a caminhar com Jair para a casa de Jair na casa de Zaqueu Jesus se ofereceu na casa de Jair ele foi convidado eu acho interessante essas coisas né a atitude de Zaqueu mostrou que Jesus precisava ir na casa dele a atitude de Jair nem por essa atitude Jesus se ofereceu mas ele disse Senhor eu preciso que Tu vá na minha casa ei seja verdadeiro diga Senhor eu preciso que o Senhor vá na minha casa imediatamente tem coisas lá que eu não consigo resolver eu preciso da Tua ajuda eu preciso da Tua mão eu preciso que o Senhor solucione eu preciso que o Senhor entre com providência e Jesus saiu com ele a Bíblia diz não tem como Jesus ir com você e nada acontecer queridos e é interessante que quando eles estavam caminhando eu não vou entrar na questão da mulher do fluxo mas eu vou dizer a você que chega uma notícia da casa de Jair quais notícias tem chegado da sua casa tem um caso na Bíblia muito interessante no Antigo Testamento a Bíblia Sagrada diz que Davi estava trazendo a arca de volta à cidade depois de muitos anos desde que foi derrotada no período de Eli e foi levada a arca cativa a arca não voltou mais para a cidade e agora depois de muitos anos essa arca habitou na casa de de duas pessoas pelo menos a última que ela habitou em três meses esse homem prosperou que não prosperou a vida toda porque a glória de Deus faz diferença na nossa casa e agora quando Davi está recebendo a arca em casa recebendo a arca em Jerusalém que ele vê a arca chegando diz a Bíblia que ele começa a saltar e pular de alegria mas na janela da casa dele estava a sua esposa de lá ela viu ele pular e saltar e lá da janela ela ignorou a alegria dele desprezou a alegria espiritual dele eu quero dizer a você irmãos quando a gente não consegue dar valor para a alegria espiritual é porque a nossa vida ela está em decadência diante de Deus porque tem pessoa que se alegra com tudo menos com as coisas de Deus se alegra no aniversário se alegra no churrasco se alegra na pescaria se alegra em tudo que é lugar ele só não se alegra na presença de Deus e eu quero dizer a você Davi estava tão feliz mesmo tendo tantos outros motivos para se alegrar ele saltava na presença da arca porque para ele aquilo era o máximo e eu quero dizer a você a presença de Deus precisa ser o máximo na nossa vida às vezes eu percebo o Jefferson quando ele está pregando a esposa dele faz uma festa isso é participar isso é dizer eu faço parte do teu ministério cara pode até que ninguém vai se alegrar agora eu vou me alegrar sabe qual é a minha maior alegria é quando eu chego em casa depois que eu prego e a minha esposa chora sabe quantos anos faz que ela me ouve pregar 31 anos 31 anos que ela me ouve pregar e chora quando eu prego depois de 31 anos é motivo de se alegrar demais mas ela sabe que eu amo pregar amo me alegar na presença de Deus amo poder profetizar para as pessoas vamos poder abençoar as pessoas se o olhar dela fosse um olhar que me desestimulasse isso me entristeceria muito e eu quero dizer a você de dentro da nossa casa às vezes tem certos olhares que nos derrotam que nos destroem que nos desanimam eu não posso olhar para quem eu amo e desprezá-lo de dentro da minha casa é por essa razão que tem coisas que tem que acontecer dentro de casa meu irmão você está me entendendo está entendendo que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações nesta noite bendito seja o nome de Jesus Mikau queridos ela simplesmente ela faz da vida um momento maior de maior alegria da sua vida se sentir pequeno demais para nós encerrarmos aqui porque eu quero orar Jairo recebeu uma notícia da sua casa sabe por que que ele recebeu uma notícia ruim da sua casa a sua casa estava cheia de agoreiro irmão cheio de gente que sempre vai chorar com você mas nunca vai se alegrar por você você sabia que é fácil arrumar gente para chorar contigo meu irmão para arrumar gente para chorar comigo tem fila se souber que alguma coisa deu errado na nossa vida a gente recebe ligação de tudo que é lugar mas se souber que algo dá certo só amigo liga só amigo liga irmão todo mundo liga quando você está em crise mas quando está tudo bem só amigos ligam e eu vou dizer a você a bíblia diz chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram é fácil arrumar alguém para chorar quando a gente está na pior que existe na pior porque é na pior some todos você já percebeu isso na alegria no momento feliz no momento abundante está todo mundo junto no momento da tristeza some mas as pessoas para chorar eles já chegam para dizer coitadinho para dizer meu Deus que coisa que tristeza que angústia na casa de Jair estava cheio desse tipo de gente quando Jesus chega lá Jesus vai tirando aquilo tudo fora não se assuste se Jesus começar a tirar algumas pessoas da sua vida alguns agoreiros da sua vida você não precisa de agoreiros você precisa de gente que crê com você que caminha com você que anda com você que crê com você que vive a sua fé que se alegra com a sua alegria Mikau não conseguiu se alegrar com a alegria de Davi mas é interessante que quando a notícia chega dizendo não incomodes o mestre porque a tua filha morreu Jesus estava ali prestando atenção em muita coisa mas ele o ouvido dele está sempre ligado ele ouviu aí ele chegou bem pertinho do Jairo e disse não temas crê somente eu não desisti de ir na tua casa beleza eu ouvi a notícia que chegou mas eu não desisti de continuar o meu propósito aleluia eu não sei qual é a notícia que está chegando da tua casa mas eu tenho a notícia do céu para te dar Jesus continua no mesmo propósito que tinha com a tua casa oh glória oh glória aquele dia irmãos dos agoreiros foi o dia da festa de Jairo foi o dia da sua maior alegria eu quero dizer a você que veio ao culto nessa noite o Senhor Jesus ele quer completar a obra dentro da sua casa o Senhor Jesus quer entrar no relacionamento seu na intimidade ele quer dar vitória da porta para dentro aleluia não adianta andar em pézinho na rua mas quando entra na porta para dentro se encurva todo não ele quer que você ande em pé na rua mas ande em pé dentro de casa também fique de pé irmão eu quero orar aleluia aleluia eu quero orar nessa noite eu quero orar por pessoas que estão nessa reunião neste momento eu quero orar por você neste lugar eu quero dizer a você que quando eu aceitei Jesus Jesus mandou profetas na minha casa estava lembrando com a minha mãe agora esses dias Jefferson chegou o irmão lá e disse a senhora vive debaixo de influência de feitiçaria aqui nessa casa e ela começou a dizer aquele homem sem nunca ter ido na minha casa ele começou a dizer onde estavam os pontos que obras de feitiçaria estavam enterradas a minha casa irmãos começou a se transformar em um lugar de luz em um lugar de paz em um lugar de bênção Deus não vai deixar você viver debaixo de influência do passado não vai deixar você viver debaixo de influência ruim a obra que começa na rua vai entrar da porta pra dentro na sua vida não tem como nós orarmos aqui e nada acontecer a oração que se faz desse lugar move aquilo que humanamente você não consegue mover guarda a palavra no seu coração amém irmão guarde a palavra no seu coração meu desejo que Deus abençoe sua casa sua família seus filhos que Deus guarde tudo que está debaixo daquele teto onde você mora seja guardado pelo Senhor que Deus guarde teu emprego que Ele te deu pra sustentar a sua casa a empresa que você administra pra Deus e o veículo que você viaja todos os dias seja guardado pelas mãos do Senhor e que a graça do Senhor o amor de Deus a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e todos digam amém vão em paz queridos o Senhor vos acompanhe e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus